Deixa o telefone de contato, quem quiser fazer um detox, ainda dá tempo, né? Dá, com certeza. Colocar um biquinizinho, dá sim. Me procura lá no Instagram, meu Instagram é arroba ilovestetica, se escreve ilovestetica, ilov.estetica, certo? O meu WhatsApp é 839-8791-2502. 9-87-91-2502, certo? Fica onde? Fica lá na Diogo Velho, ao lado da Cajepa, não tem erro. Primeiro andar, sala 206, certo? Tudo certo, maravilhoso. Temos também estética facial, limpeza de pele, peeling químico, temos também new design lá, para quem quiser já sair de lá, toda linda e preparada, exatamente. Pois é, muito bom, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, adorei. Obrigada. Mais uma vez aí, mostra mais uma vez aí, né? Antes, depois tem foto, tem mais foto. Mostra mais uma vez, olha aí, gente, ó. Temos aqui outras fotos para vocês verem o resultado. É claro que a gente trouxe a modelo aqui só para mostrar para vocês como é que funciona esse procedimento. mas, né, tem que passar duas horas para que você possa sair de lá, né, sequinha assim, viu? É bom de... E a gente não pode fazer mais de uma vez, não? Pode. Pode ser feito mais de uma vez em planta, assim, mas que lá duas vezes, né? Pode, sim. Porque tem gente que fica muito inchado, né? Sim, é. Vai depender muito de paciente para paciente, eu acho, não é isso? Isso, vai depender muito de paciente para paciente, porque às vezes a pessoa tem um problema, um problema de saúde, isso. Aí não vai ser tão satisfatório como uma pessoa saudável, mas também vai sim ter resultado. Mas a gente pode estar fazendo três vezes, três... a cada três dias, porque a drenagem linfática, ele só vai ser contraindicado para quem tem algum problema infeccioso. Certo, certo. Mas, quanto a isso, além de ser relaxante e bom para a saúde, ele é super saudável. Maravilha. Obrigada, viu, meninas? Arrasadas. Eu estava dizendo que ela aparece com minha amiga Amanda Luísa, se ela estiver me assistindo. Amanda, mulher, eu estou... ó, cópia aqui. É a cara, minha gente. Quando ela chegar aqui, eu vou dizer, meu Deus, como ela aparece com a Amanda Luísa. Beijo, Amanda. Um beijo, gente. Obrigada por vocês terem vindo participar do programa, tá bom? E olha só, a gente estamos aqui chegando ao nosso final, né? Mais uma manhã da gente. Espero que tenham gostado.